Beleza! Olha só a nossa aula concluída. Vou passar esse vídeo hoje acelerado, beleza? Se você quiser ver a aula completa, dá mais ou menos duas horas de aula. Vou deixar no primeiro link na descrição, beleza? Mas você vai ter acesso lá a mais ou menos duas horas. Só essa imagem aqui, mais ou menos umas duas horas. A gente está lá fazendo passo a passo. A gente está lá fazendo 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 passo. Amém. 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 Amém.